Em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade de conversarmos sobre algo que vai estar nos marcando como geração e que eu acho que vai deixar consequências muito graves para o país. Por quê? Porque antes da pandemia nós já estávamos numa situação que eu diria muitíssimo grave. Desde 2015, por força de opções de política econômica que foram feitas ainda no início do governo da Dilma, no seu segundo mandato, o país mergulhou na sua pior recessão em toda a sua história econômica. Nós tivemos um tombo no PIB, uma queda na atividade econômica em 2015 e 2016, nesses dois anos, algo próximo a 8% do PIB. Isso jamais havia acontecido. Mas o que estava por vir era ainda muito pior, porque o que nós enfrentamos a partir de 2017, 2018, 2019, foi uma prolongada estagnação. Em geral, quando as economias sofrem essa queda muito abrupta no nível da atividade, em geral, a sua recuperação não demora muito tempo, até por conta da gravidade da queda. Medidas anticíclicas são tomadas, em geral, pelos governos, quaisquer que sejam eles, e a economia em geral, ela volta a reagir. Ficar três anos estagnado depois de uma recessão muito grave já é um sintoma de toda a doença econômica que nós estamos vivendo. É verdade que essa doença econômica beneficia alguns setores. Se a gente for pegar os balanços de bancos e multinacionais, portanto, eu estou falando não só de empresas financeiras, como empresas não financeiras, os balanços dessas empresas, bancos, repito, bancos e multinacionais, eles se comportaram muito bem nesses últimos três anos de estagnação. E, portanto, nós temos que avaliar que todas as medidas que foram tomadas pelo governo, tanto pelo governo Temer, principalmente, como também agora pelo governo Bolsonaro, a rigor, beneficiaram alguns setores, apesar de serem medidas que não nos fizeram retomar o crescimento econômico. Então, essa é a primeira questão que tem que ser marcada. E por que não nos fizeram retomar o crescimento econômico? Porque a vocação dos governos que nós temos tido de plantão, defendendo os interesses de bancos e multinacionais, e especialmente o governo de Bolsonaro, ele, de alguma maneira, tem uma perspectiva de levar até as últimas consequências esse chamado modelo liberal, que num país da periferia, produz consequências muito graves. Se nós formos observar a herança do modelo liberal no país, modelo liberal que se inicia nos anos 90, nós vamos observar que nós temos tido uma combinação de desindustrialização acelerada, desnacionalização do parque produtivo, fragilização da capacidade do Estado em intervir na economia, e uma prevalência, uma dominância do sistema financeiro. O sistema financeiro não são apenas bancos, não são apenas as instituições que trabalham estritamente na esfera bancária. Multinacionais fazem parte do sistema financeiro, fazendo todas elas com fortes articulações junto às suas matrizes, junto a bancos internacionais, e tendo também instrumentos como bancos para auxiliar o desenvolvimento dos seus grupos. Então, bancos e multinacionais são aqueles que se beneficiam de todo esse processo. Então, se a gente observa a herança liberal, a gente vê que o país está caminhando num sentido absolutamente inverso daquilo que nós poderíamos imaginar como condições essenciais para almejarmos um mínimo de bem-estar para a nossa população. Eu me refiro principalmente a políticas que garantam não somente a industrialização do país de forma acelerada, mas o controle desse processo por parte de empresas nacionais, de forma que a gente retenha no país renda e riqueza. Não é isso que tem acontecido nos últimos 30 anos. Portanto, a pandemia nos pega num momento de um impacto de muita fragilidade. Nós estávamos justamente, esse governo Bolsonaro, acelerando todas as metas de um liberalismo radical, que leva às últimas consequências, a desindustrialização, a desnacionalização, e que foi calcado em algumas medidas que precisariam precisariam ser revertidas. Nós temos aí, por exemplo, na pauta de preocupações do governo, um programa de privatizações, que é um dos elementos que, desde os anos 90, vem nos prejudicando. É o que eu chamo da reforma patrimonial. O governo Bolsonaro pretende levar às últimas consequências essa perspectiva. Não sem razão, essa semana mesmo, o governo já anunciou que mantém de pé para 2020 os seus propósitos. Se eles vão conseguir é outra coisa, mas os seus propósitos de privatização de instrumentos importantes da história econômica brasileira, como é o caso da Eletrobras. Já se falou também de algum tipo de privatização para o próprio Banco do Brasil. Então, está em curso aquilo que o Bolsonaro muito bem caracteriza como a destruição. Destruição do quê? De todos os instrumentos que, ao longo do século XX, principalmente, o Brasil teve capacidade de construir para melhor pensar o seu desenvolvimento econômico. Nós estamos, portanto, numa situação de imensa gravidade. O governo não tem nenhuma vocação para adotar medidas que poderiam ser de proteção aos empregos, às empresas, principalmente pequenas e microempresas, ao controle que as forças nacionais devem ter sobre as nossas riquezas. O que está na ordem do dia são privatizações, são maiores facilidades a setores, principalmente relacionadas a bancos e multinacionais. Portanto, nós estamos não somente numa situação que já era grave e que se agravou com a pandemia, como agora, numa perspectiva do governo Bolsonaro, é de, de alguma maneira, liquidar por completo todas as nossas condições de nos pensarmos como um país independente, soberano, que é o que a gente precisa. Essa história de que não há dinheiro, eu acho que a população brasileira já está absolutamente vacinada em relação a essa questão. É só lembrar, por exemplo, todo o esforço que foi feito nos governos do Lula, inclusive, para a viabilização daqueles mega eventos, e onde principalmente a realização das Olimpíadas, aqui no Rio de Janeiro, como também da Copa do Mundo, onde o governo brasileiro, contrariando, inclusive, as posições da própria FIFA, resolveu estabelecer um número de sedes muito maior do que o que, em geral, essa competição prevê. E, com esse número de sedes muito elevado, o que nós tivemos foram as construções de arenas, estádios de futebol, de forma absolutamente questionável, nos lugares onde, inclusive, a demanda por espetáculos de futebol é muito baixa, como é o caso, por exemplo, de estados do Nordeste e da região Norte. E não houve nenhum problema em termos de investimento. Se nós observarmos, por outro lado, os benefícios fiscais que são dados para as grandes empresas, é um verdadeiro absurdo. E, mais do que isso, nós temos uma estrutura tributária onde assalariados e pobres é que pagam percentualmente em relação a ricos, a detentores de propriedade, são justamente assalariados e pobres que pagam o grosso da contribuição previdenciária de cada brasileiro. Então, isso é contribuição tributária de cada brasileiro. Então, essa história de que não há recursos, ela não se sustenta. Inclusive, os próprios liberais, e principalmente, a partir da crise de 2007 e 2008, os próprios liberais, nos seus centros mais importantes de articulação, me refiro ao FMI, ao Banco Mundial, eles mesmos, cada vez mais, têm assumido posições que, anteriormente, eram defendidas apenas por economistas heterodoxos. Aqui mesmo, no Brasil, expoentes do pensamento liberal têm se destacado, ultimamente, em resgatar determinadas reflexões sobre, especialmente, política monetária, onde mudam completamente o ponto de vista que vem sendo sustentado em torno da chamada austeridade fiscal nos últimos 30 anos. E isso tudo é motivado por uma questão de fundo, que é a própria crise do capitalismo global. A crise do capitalismo global fez com que nós tivéssemos, não somente crises muito fortes, a principal delas foi essa crise de 2008, mas, especialmente, colocou em xeque um conjunto de recomendações que, justamente, o pensamento liberal vem fazendo há muito tempo, e sempre em torno dessa questão da austeridade fiscal. A rigor, o que nós tivemos nos últimos anos, foi a apropriação da administração das dívidas públicas dos nossos países, especialmente países da periferia, em prol da remuneração fictícia dos capitais. Existe hoje uma abundância de recursos no mundo que obtém, na verdade, valorização justamente através de mecanismos controlados pelo Estado na respectiva administração das suas dívidas públicas. Dívidas públicas que poderiam ser instrumentos importantes para o desenvolvimento dos nossos respectivos países e que se transformaram, na verdade, numa espécie de instrumento privilegiado de geração de lucros financeiros para capitais parasitários. Significa o quê? Os bancos centrais, ao invés de administrarem as dívidas públicas no sentido de aumentar a capacidade de investimento produtivo do Estado, essas dívidas públicas passam a ser administradas principalmente no sentido de remunerar de forma financeira capitais que não estão na circulação, não estão na produção, não estão no financiamento ao consumo. Ou seja, são capitais que buscam a sua própria reprodução e lucro na própria esfera financeira. Quem garante isso? São os Estados nacionais. Se nós pegarmos as contas públicas brasileiras, vamos observar que, ao longo desses últimos 30 anos, a principal despesa que o Estado teve foi com pagamento de juros. E pagamento de juros que não se sustentam. Por quê? Não há um processo de endividamento do Estado na busca de aumentar a capacidade produtiva. Esse endividamento do Estado nasce principalmente desse exercício da remuneração fictícia de capitais parasitários. Se nós observarmos, desde 1999 até o ano de 2014, nós tivemos, ou melhor, até o ano de 2013, nós tivemos as chamadas metas de superávit primário que indicavam isso, inclusive foi uma determinação do FMI, a necessidade do governo não gastar mais do que arrecada sob o ponto de vista não financeiro, sob o ponto de vista primário. E o que aconteceu? Apesar de, ao longo de todos esses anos, termos feito aí um esforço primário nas contas públicas muito rigoroso, a nossa dívida jamais deixou de crescer. Essa dívida, que estava em torno de 12% em 1995, em relação ao PIB, hoje se aproxima de mais de 80% em relação ao PIB. E isso não é um efeito da pandemia. Isso vem de longe. Isso desde o governo Lula, desde o governo Dilma, nós já temos esse descontrole, que começou no governo Fernando Henrique, esse descontrole da dívida pública. Não que isso seja um problema em si, mas pela sua natureza. A natureza desse endividamento foi predominantemente financeiro. Não foi uma dívida que se formou em função de investimentos que o Estado tenha feito para aumentar a nossa capacidade produtiva. Então, esse é um dos principais problemas que nós temos que atacar. um Estado soberano não tem problemas de financiamento, desde que esse financiamento seja na sua própria moeda. Nós poderíamos ter problemas para aquisição de bens e serviços no exterior, porque isso exige que você tenha divisas. Dinheiro estrangeiro, moeda conversível no mercado internacional, em geral, dólar ou euros. Só que o Brasil fez um esforço também muito grande de acumular reservas internacionais que são de grande monta. Essas reservas internacionais hoje passam de 350 bilhões de dólares. Então, nós não teríamos problema, do ponto de vista da aquisição de bens e serviços no exterior, caso fosse necessário. Até porque eu acho que um país soberano, independente, ele tem que perseguir, ainda mais um país como o Brasil, tem que perseguir um objetivo estratégico que é a autossuficiência. Nada justifica que o Brasil precise recorrer ao mercado internacional para prover a nossa população que precisa de alimentos, precisa de habitação, precisa de saneamento, precisa de transportes públicos. Tudo isso são investimentos que você pode garantir para a imensa maioria da população com os nossos próprios recursos. Nós não precisamos de moeda externa para garantir para a população níveis de bem-estar adequados. Isso é algo que precisa ser dito em alto e bom som. Os liberais, frente à crise produzida em 2008 ou frente à crise da pandemia, descobrem que o Estado pode sim gastar para fazer frente às consequências emergenciais que foram geradas por esses fenômenos, tanto a pandemia como a crise financeira de 2008. O que eu costumo lembrar é que 85% da população brasileira vivem em estado emergencial de forma permanente. É um problema de emergência estrutural. Por isso, não tem nenhum sentido, portanto, nós nos esquecermos dessas lições que os liberais, em momentos de desespero, se lembram. Nós precisamos, na verdade, usar o Estado e usar a capacidade do Estado se autofinanciar para prover, não lucros financeiros astronômicos para uma elite endierada, mas sim para prover bem-estar para a nossa imensa população. Não há regra econômica que nos impeça disso. Você nos remete à questão política. Olha, Eliane, eu tive uma... Eu tenho uma percepção da nossa situação política talvez mais grave ainda do que da nossa situação econômica. Por que isso? O grande problema do país é que ele está amarrado a essa armadilha liberal que foi construída justamente nos anos 90. Nos anos 90, nós tivemos um marco importante no chamado desenvolvimento brasileiro. É verdade que foi um marco do não desenvolvimento. Porque, na história econômica brasileira, a gente pode assinalar que tivemos um momento importante a partir de 1930, onde, também provocado por uma crise internacional, as elites brasileiras acabaram assumindo, ao seu modo, evidentemente, com muitas falhas, um certo projeto desenvolvimentista. O que significava isso? As elites, ou parcelas das nossas elites, despertaram para necessidades de uma industrialização do Brasil. Essa perspectiva, ela predominou durante todo o século XX, até o final dos anos 70 e início dos anos 80. Eu enquadro não somente, por exemplo, o Getúlio Vargas, que é um marco desse processo desenvolvimentista, mas até mesmo os militares. 1964, de alguma maneira, resolveu um impasse que existia no bojo do projeto desenvolvimentista brasileiro do século XX, que era a convivência entre duas correntes, uma corrente que apostava num desenvolvimentismo baseado mais no mercado interno e outra corrente que se baseava mais nesse desenvolvimentismo numa associação com o capital estrangeiro. 1964, do seu ponto de vista econômico, resolveu esse conflito com a vitória dos desenvolvimentistas que apostavam, na verdade, no mercado internacional, na associação mais estreita com capitais, especialmente dos Estados Unidos, com as multinacionais. Porém, esse esquema, para a gente resumir, ele acabou entrando em cheque ali no final dos anos 70 com a chamada crise da dívida. e a forma como as elites brasileiras, elites econômicas, resolveram isso foi embarcando na aventura neoliberal a partir dos anos 90. E isso representa uma inflexão muito grande. Abandonou-se, na verdade, o projeto desenvolvimentista. A partir dos anos 90, o marco que nós temos é justamente desse liberalismo que aposta todas as suas fichas na associação capital estrangeiro, na importação de capitais, na importação de tecnologia estrangeira, como se isso fora possível para um país como o Brasil. Para tanto, quatro reformas fundamentais foram feitas no país. A reforma macroeconômica baseada justamente na ideia de se sustentar a liberalização financeira, que foi uma nova forma do Brasil, do seu ponto de vista financeiro, se relacionar com os demais países, com o mercado internacional. A reforma patrimonial que foi representada por essa onda de privatizações, onde perdemos para o capital privado empresas estatais importantes. A reforma administrativa que impôs um desenho para o Estado à luz desse programa de arrocho fiscal que se estabeleceu em relação ao Estado. Então, se consagrou como carreiras exclusivas do Estado. Aquelas carreiras profissionais voltadas para funções clássicas de um Estado do século XVIII. se privilegia na organização do Estado as funções relacionadas à segurança externa, à segurança interna, à arrecadação de impostos, à representação diplomática do país, ao funcionamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e se deixa de lado aquelas funções dentro do Estado que, ao longo do século XX, principalmente, ganharam realce. eu me refiro principalmente às funções voltadas ao atendimento da grande massa da população. Atendimento social, atendimento de educação, atendimento de saúde, atendimento de assistência social, atendimento na área educacional, na área artística. Tudo isso, na verdade, é deixado de lado ou é entregue a essa perspectiva dessas funções estatais serem exercidas, por exemplo, por ONGs ou serviços terceirizados em geral. Então, essa foi a terceira reforma de sustentação do novo marco, se é que a gente pode chamar assim, do desenvolvimento, ou seja, a reforma do Estado. e a quarta reforma diz respeito à área financeira e bancária. Foi a reforma feita com recursos do PROER e que configurou um cartel bancário no país muito mais sério, muito mais grave, muito mais restrito. Muito bem, essas quatro reformas, elas sustentam essa nova fase de funcionamento da economia. nos anos 90, nós tínhamos um movimento político de contestação a essas reformas muito forte e que tinha justamente o Partido dos Trabalhadores na sua vanguarda. O que ocorreu ao longo dos anos 90 e que vai culminar, inclusive, com a atuação política do PT a partir de 2003, quando o PT consegue se transformar em governo federal na vitória eleitoral de 2002. O PT, de alguma maneira, ele resolve deixar de fazer oposição a esse modelo do qual ele era a vanguarda, vamos assim dizer, e ele passa a ser, de alguma maneira, um gerente desse modelo. Nós observamos que nos 13 anos dos governos, tanto de Lula como de Dilma, nenhum desses quatro pilares, vamos assim dizer, foram afetados, muito pelo contrário, a política macroeconômica foi afirmada e reafirmada, basta ver, inclusive, as decisões do governo Lula, já no seu primeiro mandato, em elevar metas de superávit primário para melhor atender as recomendações do FMI. Nós podemos também lembrar que as próprias privatizações, elas não foram interrompidas, elas foram, de alguma maneira, abrandadas, mas elas jamais foram abandonadas, tanto é que nós tivemos aí privatizações importantes de portos, aeroportos, estradas, usinas de energia elétrica e por aí vai. Então, as privatizações, de alguma maneira, tiveram seu curso. A reforma administrativa do Estado, que foi formulada inicialmente pelo senhor Luiz Carlos Bresser Pereira no governo Fernando Henrique, ganhou muito mais impulso justamente nos governos do PT, a ponto do senhor Bresser Pereira ter se transformado de alguma maneira num conselheiro das hostes lulistas. E, por fim, em relação ao cartel bancário, não é preciso dizer muita coisa. os bancos continuam dando as cartas não só na economia, como também na política. Basta ver esse esquema de financiamento que predominou durante muitos anos, financiamento eleitoral, que predominou muitos anos no país, agora esse financiamento, pelo menos do ponto de vista legal, está proibido, e que tinha justamente nos bancos os seus principais contribuintes. Então, o que nós tivemos, e isso tem incidência na política, houve uma inflexão por parte de agentes políticos importantes, e o PT era o maior partido de oposição ao neoliberalismo, que acabou tendo consequências, inclusive, na esfera de representação política dos trabalhadores, inclusive na sua área sindical. A gente observa que a Central Única dos Trabalhadores, ou mesmo outras centrais que surgiram durante o período Lula, poderiam ter uma vocação mais combativa, mas, de alguma maneira, se acomodaram ao jogo que estava jogado. E eu atribuo tudo isso a essa inflexão política e ideológica que, infelizmente, afetou o maior partido da esquerda, que é o PT. Então, hoje, me parece que os trabalhadores se encontram, do seu ponto de vista político e ideológico, desarmados, não estão preparados para essa ofensiva que o liberalismo organiza no país em plena pandemia e a partir do governo Bolsonaro. Então, é uma situação bastante débil, bastante grave, mas eu atribuo a isso, a essa inflexão política e ideológica que afetou a maior parte da esquerda brasileira. Eu te agradeço, Elaine, tudo de bom para você, muito obrigado e um abraço para todo esse público importante do trabalho que vocês desenvolvem, um trabalho que tem produzido muito orgulho, inclusive aqui no Rio de Janeiro, por parte de todos aqueles que querem melhor conhecer as perspectivas que nós temos para a luta política e, especialmente, sempre vinculadas lutas da nossa chamada Pátria Grande. Eu acho que o Iela desempenha um papel nesse sentido absolutamente ímpar e é com muito orgulho que eu aqui contribuo com vocês com essa nossa conversa matinal e que eu espero seja bastante útil para a gente pensar o nosso presente, mas principalmente o nosso futuro. Muito obrigado. Obrigado.